TAPA OLHAZUL Oi gente Temos aqui esse vídeo do TAPA OLHAZUL Aqui do Anime Tower Defense Ele está aqui do meu lado jogando outra coisa E eu estou adiantando o vídeo para ele Então estou aqui comentando o vídeo Do Foxy Gremier Do TAPA OLHAZUL Quando ele era nível 21 Agora ele está nível 52 Estamos aguardando ansiosos Para um vídeo novo Que ele mostre esse nível 52 Deixa eu abaixar o volume aqui Eu coloquei rapidinho aqui Está gostando do jogo? Oito Quatro Seis Pronto Vê Olha para que vocês verem É, esse Roblox eu não sei nem, vocês meninos ficam viciados em Roblox, fica aí tudo jogando Roblox, 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 mas é interessante que eu tava vendo que vocês crianças que gostam de Roblox e adultos também, acabam conseguindo manipular espaços digitais de maneira mais eficiente do que muita gente, teoricamente profissionais, talvez porque pra vocês é só diversão mesmo, aí fica numa boa, só brincando, só falar de brincadeira, tipo, essa musiquinha é legal, deixa eu aumentar um pouquinho, só ouvir um pouquinho. Eu não me lembro se nesse jogo eu joguei, ah, aí vai entrar no jogo agora, ah, vai entrar no, na raid, no mapa, sei lá, eu tava jogando? Não, não tava jogando, mas tem musiquinha que ia ser diferente, pra quem não conhece esse jogo, o anime Torre Defense, a ideia é que você tem que posicionar os seus personagens nesses lugarzinhos aí, e aí o cara tem que, ao deixar posicionado, ir eliminando as invasões, né, as ondas, os waves de invasores. Eu já joguei com ele, algumas vezes, é até divertido, eu gosto porque parece uma grande historinha, assim, como se fosse um RPG, um jogo de tabuleiro, sei lá, alguma coisa assim, que eu, gente velha como eu, entende mais do que esse ambiente aqui. Ele tá falando alto com o que aqui, você não consegue ouvir, né, não é? O bom que esse microfone aqui é legal, ele só capta o que eu tô dizendo, basicamente. Se você não tá inscrito no canal, tá pra olho azul, se inscreva, entendeu? Se você não se inscrever, alguma coisa muito ruim pode te acontecer, como, por exemplo, você não tá inscrito no canal e não receber as notificações, né? Porque aí, quando você não tá inscrito e não aciona o sininho pra ter as notificações, você não recebe as notificações e tem vídeo novo. E a gente coloca vídeo novo toda segunda e toda quinta, às 11 horas da manhã. Então, toda segunda, às 11 horas da manhã, toda quinta, às 11 horas da manhã, tem um vídeo novo pra você assistir, certo? Ou vídeo dele, né, fazendo os jogos dele, ele apresentando com os amigos, ou comigo, ou amigos meus, fazendo essa graça aqui com vocês. Se você é adulto e gosta dessas coisas, gosta de se entreter, gosta de Roblox. Eu gosto muito dessas arquiteturas, não precisa pensar que são os usuários do Roblox que criam esses ambientes. É muito interessante. Não é um... Não é um... Ou a empresa Roblox que cria. Eu tava até olhando que a empresa Roblox, ela tá na bolsa de valores. Aí, volta e-mail, eu vejo os... Deixa eu ver se tem algum relatório do Roblox hoje. Vou ver aqui. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa aqui do Roblox. Ah, não tá não. Hoje não teve, né? É, hoje não teve. Mas, às vezes, tem relatório de bolsa de valores. Roblox em alta, em queda. Não sei se você lembra aquele dia que... Dia não. Foram alguns, alguns dias, né? Que o Roblox ficou fora do óculos e nada funcionava no Roblox. As ações, as ações caíram. E nunca houve explicação por que isso aconteceu, né? Se você curte o Roblox, você deve ter sentido falta naquele dia. Se você ficar por olho azul, você sentir muita falta do Roblox. Porque o Roblox preenche pelo menos 40% das atividades diárias dele e dos amigos dele também. A batalha tá rolando aí. A batalha tá rolando. E ali é o... Os personagens, né? Os avatarizinhos baseados em animes que ele vai posicionando, vai derrotando ali as ondas dos inimigos que vão invadindo. Agora, é um negócio meio xenofóbico, porque os invasores são sempre alienígenas, né? Eu não sei se ensina bem pras crianças sobre aceitar as diferenças. Mas, eu não sei. Os personagens também são variados, então... Vai usando o dinheiro que ganha, derrotando os inimigos, pra aprimorar os próprios personagens. Eu acho muito bonito, muito bem feito. Mas, o tempo que vocês crianças passam jogando, eu acho demais. Eu não consigo. Passo só um pouquinho de tempo. E olhe lá, né? Hoje em dia, quase não tem entrada na minha conta do Roblox. Oi? É fofoca, rapaz. Ele tá querendo um coitinho de fofoca dos amigos dele. É porque... Peraí que ele vai falar. É porque eu tenho uma amiga que ela é tão viciada que ela não sai. O pai dela tem que desligar a internet da casa inteira e dizer que acabou. Ainda bem que ele teve bom senso pra não dizer quem é, né? Ai, ai. Se você é uma dessas crianças que o pai tem que dizer no final do dia, Olha, a internet acabou. Acabou a internet. É da casa toda, não é? Provavelmente isso é mentira. É só pra você sair da internet. Então, fique de olho. Se você é pai e tem que fazer isso, você tá perdendo o controle sobre o seu filho. Porque se você não consegue pegar e tirar ele da frente do computador, tem que inventar que a internet acabou. Porque realmente as coisas não estão boas pro seu lado. Pois é. Então, não esqueça de se inscrever no canal. O canal tá pra olho azul. Eu não sei como é que tá de inscritos. Deixa eu olhar aqui pra ver se caiu mais. Mas vinha caindo de inscritos. Não sei se retomou o crescimento. Não, tá do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Mas teve algum jeito que eu tava perdendo inscritos. Então é bom que você se inscreva no canal pra o canal voltar a crescer, né? Os canais tem que crescer só pra poder, sei lá, crescer mesmo. Acho que o vídeo já tava chegando na final. Eu coloquei em velocidade aumentada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Joguem aí o anime Tower Defense. E se inscrevam no canal. Ah, é que eu tô lendo aqui o título. All Stars Tower Defense. Ah, tá escrito aqui. All Stars Anime Tower Defense. Tchau, tchau, galera. Até o próximo vídeo. Curta aí a música que tá dando metal.